Cara, então, pelo contrário, da PM eu não recebi nenhum comprimido, na época quem comandava o batalhão da rota era o Sardilho, o coronel Sardilho, é o mesmo que espancou quase até a morte um delegado de 80 anos de idade, porque ele estava cheio de cachaça na cabeça, foi mexer com a filha do delegado, aposentado, o senhorzinho, o senhorzinho achou ruim, aí o Sardilho foi expulso da festa que estava, ficou esperando o senhorzinho na rua, arrebentou ele, porque ele é machão. Então, aliás, Sardilho, se você quiser sair na mão comigo, fica o convite, já que você é valentão, você luta a karatê. E esse cara comandava a rota, é o mesmo cara que comandava a rota, se não me engano, quando o Elia Júnior foi baleado, e que tinha viatura de rota na porta da casa dele, onde ele foi baleado com a família dele, e mandaram o pelotão de rota recolher para não apoiar o Elia Júnior. É o mesmo que começou a perseguir, quando o Elia Júnior fez os documentários denunciando como a rota estava sendo usada como curral eleitoral e político, e as viaturas sendo usadas para finalidades políticas pelo coronel Telhado e pelo coronel Sardilho. Então, eu lembro que eu acordei no hospital que a gente chegou, o pessoal tirou a farda, tirou a arma, e depois que chegaram os oficiais lá, eu não sei para onde que essa arma foi, antes de chegar na delegacia. Mas o laudo pericial fala que ela não estava com defeito, porém era uma 24-7 daquela série de armas que estavam com defeito, chacoalhava, tirava, travava, dava uma rajada, tem um monte de vídeo, a 24-7 da Taurus na internet. Eu não sei o que foi feito com essa arma até chegar lá, mas eu desafio qualquer um a explicar, como o The Hit falou uma vez, que eu que me dei um tiro, como que uma pessoa se dá um tiro de .40 dirigindo com as duas mãos no volante, mas vamos supor que não estivessem no volante. Como que uma, como que o tiro entra na lateral da perna, sai pela parte de cima da perna, onde é o reto femoral, entra no abdômen, perfura fígado, perfura estômago, diafragma, os dois pulmões, o coração e a loja nas costas. Caracas, meu. Como é que faz? E você ficou quanto tempo tratando isso? Cara, na... Em termos de hospital. Na época, eu tinha acabado, fazia 15 dias que eu tinha ganho o cinturão sul-americano profissional de Maitai, então eu tava muito, muito no auge, muito forte. E eu só vi o tiro na perna. Caraca. Fui dar ré na viatura, porque a gente tava tendendo uma ocorrência de roll. Aham. A hora que eu pisei no freio, eu senti aquele solavanco da viatura, você dá ré rápido, você anda rápido quando você tá numa ocorrência dessa, e escutei o tiro. Aí a arma tinha parado assim na minha perna, eu vi a entrada e saíra, eu falei, puta que pariu, eu não acredito. Fui premiado com uma das 24 barra 7. E tinha passado, acho que umas duas semanas, ela tinha passado por um Ricardo da Taurus, inclusive. E aí tinha um Danone da PM lá, querendo saber da ocorrência, não sei o que, de roubo. Óbvio que eu não deixei ele entrar lá na casa. E eu só fui ver a hora que, mais ou menos, a equipe já tava voltando. Porque o... Esse Danone viu que minha perna tava baleada e começou a gritar. Eu falei, ô, se controla, cara. Não, mas como que você tá... Como que você tá assim? Você tá calmo? Você tá louco? Eu falei, ô... Eu não lembro, não foi Danone que eu falei. Mas eu xinguei ele de alguma coisa e falei, ô, caralho. Se passa uma pessoa, vê um policial de rota gritando, gemendo de dor, meu, é o apocalipse. Acabou o mundo. Mantenha a postura, caralho. Aí a equipe chegou e tal. Fomos pro hospital, ainda bati boca com os policiais porque eu queria ir dirigindo. Eles não queriam deixar e beleza. Aí quando eu tava indo pro hospital, eu meio que sentia que eu tava apagando assim, né? Falei, mano, mas como que eu tô apagando com um tiro na perna? Você não tinha noção que ela tinha entrado? Não, não tinha nada. Ela entrou aqui porque eu tava dirigindo. Você não tava sentindo dor no abdômen, nada? A porra nenhuma, nada. Ela passou pelo seu coração? Passou e alojou nas costas. Caracas, meu. Arrancou uma lasca do coração. Aham. Ela não... E parou nas costas. No ventrículo direito, arrancou um pedaço e alojou nas costas. Aí eu lembro até o Marinho, que era... Acho que era cabo na época. Ele tava no banco de trás comigo, eu tava meio apoiado nele assim. Falei, não, não tá apagando nada, porra nenhuma. Mas eu lembro que eu apaguei. Foi aquela hora que eu falei que eu acordei, a hora que eu cheguei no hospital. E depois acordei indo pra cirurgia. Mas respondendo a pergunta da Cedraz... Não, Cedraz. Não tive apoio nenhum da Polícia Militar. Nenhum. Quem... Quem me apoiou foi... Ah, uma curiosidade. Eu tava tendo escolta. Eu não estava tendo escolta. A minha maca ficou do lado da porta de entrada e saída da rua. Do hospital. Você sabe quem que me achou no hospital? E ligou pro batalhão pedindo escolta. Nessa época morria um policial por dia em São Paulo. Sabe quem foi? O diretor Elias Jr. Se ele Elias vinha aqui, pergunta pra ele. O Elias que me achou no hospital... Ligou no batalhão e falou... Mano, vocês tão loucos? Vocês tão colocando polícia de rota desse jeito aqui pra morrer? O cara... E aí começou a ter escolta. A DG da rota era a minha escolta. Aí tinha... Era a Rezende e a Ana, que eram duas policiais meninas que ficavam lá da rota. Ficavam na porta do meu quarto na UTI. Do meu quarto na UTI não. Da UTI, né? Depois que eu fui pro quarto. E... E o pessoal começou a fazer escolta. Então, por exemplo... Aliás, um abraço pro Garrida aí, que era o piloto da viatura de rota. Ele pegava a minha mãe em Santo André, levava pra hospital. E levava a minha mãe de volta. E a minha sorte é que eu tinha convênio. Porque cada dia a minha na UTI custou 4 mil reais. Só para estar lá. Caracas, meu. Só para ter direito de estar na UTI. 4 mil reais. A PM nunca me deu um comprimido. Existe hospital da Polícia Militar, né? É, um hospital que... Acho que ano retrasado, passado, foi interditado o centro cirúrgico porque não tinha condições sanitárias. Um hospital que você vai com um problema psicológico, psiquiátrico, que a gente atende é um dentista, é um ginecologista. E não tô brincando. Eu acompanhei a soldada do Bruna lá e foi assim. O cara faz o quê, viu? Dá um tapinha nas costas e fala, vai ficar tudo bem? Não, porque o polícia chega com o laudo psiquiátrico lá e o psiquiatra falando, ó, esse polícia vai se matar. Ele tá com tendência suicida, ele quer matar comandante da PM. Ele não... Não... Ele tem ódio dessa raça e ele vai se matar. Aí, um ortopedista, tipo a capitã, costa curta, com testo laudo e não dá. Aí, um major, um danone lá, major, que eu esqueci o nome, ginecologista, obstetra, também não dá. O único médico decente que atendeu a Bruna foi uma capitã... Aliás, uma major, eu não lembro o nome dela agora. Posso até mandar pra você colocar depois no vídeo. É... Aquela dermatologista. Tá falando, DJ, eu tô... Ensinando esse documento aqui pra vocês atravessarem aqui o prédio e ir no outro. Porque eu sou dermatologista. Não tem como contestar o laudo de uma psiquiátrica. Com especialidades totalmente diferentes, cara. Psiquiatra não tem como contestar um laudo meu e eu não tenho como contestar um laudo dela. Mas é pra isso. E aí, o mesmo coronel Sardilli, um certo dia, o que que ele fez? Sem avisar? Proibiu a minha escolta. Cortou a escolta. Aí os policiais levaram minha arma particular. Eu fiquei armado, escondido. E num dia de folga, os policiais iam lá disfarçados, né? Paisana. Minha paisana. Pra ficar comigo. Caracas, meu. Pra você ter ideia. Mas foi isso.